Eu te amo, Ernie. Hank e eu nunca fizemos sexo com a luz acesa. O quê? Sempre que começamos, ele vai lá e apaga a luz. E eu tento dar pistas, mas... Talvez seja comigo. Que isso? Nem uma vez? Nunca. Ele não deixa você ver o quanto você é linda, uma pena. Não, é sério, você é linda, você sabe disso, né? Ela é linda, gente. E eu não tô falando de produção, eu não tô falando de fora. Eu tô falando do que tá dentro de você. Eu saco de leitura energética e a sua energia é pura, é doce, é amável e provedora. Você tem que falar com ele, porque se ele não gosta de você, outros vão te adorar. E eu sou o primeiro da filha. E ela vai dar a volta pela sala. Sombra de doze. Você sabe disso, né? Não, não fica tímida comigo. Bota pra fora, eu quero que você se expresse. Se imponha. É que eu não sei o que dizer aí. Gata, fala das suas fantasias. Peça pra realizar com a luz acesa. Se ele não atender, aí sim o problema é sério. É isso aí, é. Quando nos apaixonamos, na faculdade, a gente ficava ouvindo aquela música... Heaven. Jura? É sério? Coincidência. Amo essa música. Oh, thinking about all our younger years. Oh, it was only you and me. We were young and wild and free. Seguro aqui. Vamos lá ver aí. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before. That's all you. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms. Honey, it's hard to believe we're in heaven. Vamos lá, comigo, gente. And love is all that I need. And I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Eu acho que o Hank não é capaz disso. Olha o meu adivinhação. Ela já tá toda animadinha. É, Ken! Eu já cantei essa num teste. O quê? Foi uma das que eu cantei. Sério? Sério? Foi ótimo. Gente, essa noite tá sendo tão especial. Ai, eu tô amando. Vocês são especiais. Eu queria ter conhecido vocês no meu tempo, sabia? Eu diria que ainda é seu tempo, sabia? Obrigada, Richie. Vem aqui, levando. Opa! Ah, não. Ai, eu te adoro, garotas. Ai, meu Deus. Olha só você. Você é tão perfeito. Nossa! Ai, meu Deus. Olha só, eu não queria abusar muito, mas... Quer examinar o material? Ai... Ai, meu Deus. O Senhor... Ai... Ai... Você não caiu?